Berlim prepara-se para receber um projeto único que junta na mesma casa três religiões. House of One é um espaço de culto que reúne uma sinagoga, uma igreja e uma mesquita. O diretor da casa explica que a ideia veio de três congregações locais e foram elas que começaram o projeto de base. Um projeto arquitetónico novo, construído não por uma nova religião, mas para servir de local onde tradições religiosas podem conviver em comunidade pacífica, cuidando da sua própria identidade e sem esquecer as outras. As três secções são separadas e ligadas por uma sala comum no centro do edifício, um ponto de encontro onde crentes e público podem reunir e aprender mais sobre diferentes religiões e culturas.